O Supremo Tribunal Federal julga daqui a pouco suspeição de Moro, caso será analisado pela segunda turma da Corte. Ex-presidente Lula adia discurso que faria hoje no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista. A coletiva foi remarcada para amanhã às 11 horas. Professores de escolas particulares decidem entrar em greve em São Paulo. Paralisação está prevista para quinta-feira. Com alta nos casos de coronavírus, algumas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte adotam toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. Japão decide sediar Jogos Olímpicos de Tóquio sem a presença do público estrangeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decide pautar hoje o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos do ex-presidente Lula. E já é assim que eu me apresento nessa tarde de terça-feira. Ontem tivemos um dia muito movimentado, minha estreia aqui no Band News TV, ao lado da Thaís Dias e do Nelson Gomes. E hoje, para movimentar ainda mais, informação chegando de Brasília quentíssima. E quem vai botar a bola no chão e contar para a gente exatamente o que está acontecendo é a Clarissa Oliveira. Clarissa, boa sorte tentando explicar para a gente o que aconteceu hoje aí em Brasília. Boa tarde para você. Carla, eu vou te pedir só uma licencinha para você e também para a Clarissa, porque a gente tem informação importante chegando de Brasília e já atualizando toda essa expectativa para a tarde de hoje. Vamos dar uma olhada ao ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Ele indicou o adiamento da análise do recurso da segunda turma sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos julgamentos que condenariam, né? Condenaram o ex-presidente Lula. A análise do recurso foi incluída hoje na pauta da segunda turma pelo ministro Gilmar Mendes, que estava com o caso após ter perdido vista. Mais tempo agora para estudo, desde dezembro de 2018. O recurso, um pedido de habeas corpus, foi movido pela defesa do ex-presidente. Ao alegar essa suspeição de Moro, os advogados querem que a justiça reconheça que o ex-juiz não foi imparcial nos processos e que as condenações contra Lula deveriam ser analisadas. O noticiário que vai ser totalizado a cada momento, Clarissa Oliveira, já repercutindo então essa indicação de adiamento, né? Em relação a essa análise no plenário. Clarissa, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.